Muito bem, o assunto agora é segurança pública, isso mesmo, vem com o RM que a gente vai falar sobre segurança pública. Ainda muita coisa para falar aqui no Balanço Geral, muitos temas importantes para comunicar com você, mas as pessoas têm mandado mensagem para a gente ultimamente sobre assaltos a ônibus. Só que a gente procurou o CETRANSP e a Secretaria de Segurança Pública, eles disseram, os índices diminuíram e diminuíram muito. Aí a gente ficou sem entender, porque as pessoas mandando mensagem falando de assalto e as instituições disseram que os números diminuíram. A mesma coisa com relação a roubo de veículos, carros, motos, toda hora, ontem, mesmo discutindo aqui com um telespectador Ricardo, meu carro foi rabado e disse, rapaz, eu recebo todo dia pelo menos 5, 6 mensagens de roubo de carros, veículos e motos. Só que a gente liga para essa SP e diz, olha, os índices diminuíram, está tudo muito bem, já não sei mais o que falar para o telespectador. Então, o jeito é conversar com o nosso comentarista de segurança pública, Coronel Maurício Unes. Boa tarde, Coronel, tudo bem? Senti sua falta na quarta-feira aqui, estava viajando para outro estado, mas que bom que está de volta. O que é que eu posso falar para o telespectador aqui? Olha, eu fui assaltado dentro do ônibus, fizeram arrastão dentro do ônibus. Olha, o meu carro, teve um assalto agora, ou não foi mesmo? No Agamenon. No Agamenon, mão armada no veículo. Botaram a arma na cabeça da pessoa e levaram o carro. Aí, de liga, eles, não, os índices diminuíram, reduziram. Não está acontecendo isso aqui em Segip. Olha, Ricardo, muito me preocupa com relação a isso. Primeiro, a gente fala sobre roubo a ônibus. O que a gente tem que compreender é que o CETRANSP está realizando o controle dos roubos praticados contra o ônibus. E nessa situação, o que nós estamos discutindo nesse momento é o roubo praticado aos passageiros do ônibus. Que na sua grande maioria, quando tem, às vezes, um celular subtraído, um valor pequeno, eles não realizam o boletim de ocorrência. Ou quando realiza o boletim... De forma individual. Individual. É contra ele. Foi contra ele. Eu perdi o meu celular, perdi a minha bolsa, perdi o meu dinheiro, não foi o roubo ao ônibus. O que, na realidade, na grande maioria, Ricardo, o número de furtos praticados, de roubos praticados dentro do ônibus é muito maior do que aquele ônibus, simplesmente. Você tem, na maioria das vezes, 10 pessoas, 15, 5, seja lá quantas pessoas que tiveram o seu bem subtraído. Então, esses dados é que precisam ser esclarecidos. Até porque é público e notório a quantidade de arrastões que foram praticados dentro de determinados ônibus. Então, isso é uma cifra que não é repassada pela Secretaria de Segurança. O que a Secretaria repassa é o roubo praticado contra o cobrador, contra o ônibus propriamente... Pois tem quase dinheiro nenhum em ônibus aqui em Aracaju. Exatamente. Então, o que ocorreu? Eles migraram o tipo de delito. Hoje, não há mais os valores, por causa da implementação do cartão, do controle maior, da quantidade de valores que ficava com o cobrador, reduziu significativamente. Então, o delito passou a ser os passageiros, passaram a ser alvo em potencial. Então, isso é uma cifra negra, que não é repassado para a população, mas é repassado para os meios de comunicação. É uma triste realidade que nós vivemos e é um fato, é uma realidade esses crimes que são praticados. Vamos falar também sobre roubo e furtos de veículos. Teve esse caso agora pela manhã, teve outro também. Mas vou mostrar daqui a pouco. Primeiro, vamos ao recado da Sassel. Vem comigo. Então, de volta aqui. Você viu aí, a gente conversou sobre assaltos a passageiros dentro do ônibus. Não é mais assalto a ônibus. Então, a SSP vai ter que mudar agora, né? Assalto a passageiros dentro do ônibus. Tem que entrar essa notificação dentro da estatística. Pois é. E roubos e furtos de veículos? Coronel, todo santo dia eu recebo mensagem das pessoas querendo que eu divulgue. Só que, assim, vou passar o balanço geral todo dizendo o carro que foi roubado. Tivemos um agora, a YP 1547, um gol prata. Mão armada. Um assalto a mão armada no Siqueira Campos, próximo ali do H-Menon, né? Pois é. Então, a pessoa está fazendo feira, quando chegou no seu veículo, foi rendido. E o que mais nos preocupa, né, Ricardo? É o roubo, né? Quando as pessoas estão praticando esse delito armado. Porque existe diferença entre roubo e furto, né? O roubo é quando a pessoa bota a arma e leva o carro. Mediante a violência. O furto, o motorista não está no local. Não está presente. A gente tem um caso que eu quero mostrar para você agora, de telespectadores, registrado pela Câmara de Segurança. O cara tenta roubar também. Olha aí, ó. A mulher vai sair, certo? E vai entrar no carro. E logo depois, o ladrão, o bandido, se aproxima. Ela entra no carro. Está vendo? Ela entra no carro, tranquilamente. E logo depois, o bandido se aproxima ali, tira a arma da cintura e tenta tomar. Só que ela reage e corre, foge. Isso. Uma situação preocupante, né, Ricardo? Porque nessa situação, a gente não observou a questão da arma que ele pudesse colocar em risco à vida. Podia ser uma faca ou revolta, né? Podia ser algo, poderia ter sido uma arma de fogo. A gente vê o movimento. A gente vê a movimentação ali, parece que tenta quebrar o vidro, né? Então, é preocupante. Agora, a população precisa adotar as medidas preventivas. Quais são as medidas preventivas neste caso? Quanto menor for o tempo que você estiver parado em determinado local, melhor para você. E é uma medida que você não vai ser rendido. Ou seja, na maioria dos carros hoje, existe o controle de abertura do carro. Então, ao você já se aproximar, já abra, entre, já esteja com a chave, ligue o veículo e saia imediatamente. E prestar atenção, né, quem está chegando, né? E prestar atenção, que é o que a gente sempre falou, né? É ver ao redor, né? Ver se alguém está se aproximando, fechando o cerco. Então, há um raio de 20 metros e você vai sempre observar. Quando essas pessoas querem praticar, Ricardo, ele vai dar aquela corrida para tentar chegar antes do veículo estar em movimento. Porque, uma vez anunciado o assalto, Ricardo, não tem mais o que a pessoa fazer. E tentar evadir, se fugir, é um alquimismo. Graças a Deus que essa mulher ficou tranquila. Graças a Deus que não havia uma arma de fogo. A gente não sabe, né? Ele poderia ter atirado e a gente tem uma cifra negativa. Não aconteceu nada, mas assim, sempre a dica do coronel Munoz é que não reaja. E antes, prestar bastante atenção, agora eu vou. Coronel, um abraço. Obrigado, um ótimo dia de semana. Vamos aguardar a segunda-feira, torcer para que seja... Quando mais notícias positivas, melhores. Mais notícias positivas. É isso? Obrigado. Um abraço.